neste vídeo vou colocar uma questão com imagem vou entrar aqui nessa atividade vou clicar em perguntas é uma questão do primeiro bimestre, vou escolher múltipla escolha definir que vai ser múltipla escolha, vou chamar aqui de questão número 20, que é 20, vou colocar o enunciado da questão aqui no enunciado da questão vou copiar o enunciado CTRL C vou colar o enunciado não esqueçam sempre de tirar a marcação do Word para que ele tenha o mesmo tamanho, o mesmo tipo de fonte das alternativas vou justificar a margem à direita vou dar um ENTER para ir para a próxima linha, para eu poder colocar agora a imagem para colocar a imagem, vou clicar nesse botão, inserir imagem vou procurar a imagem a imagem deve estar em uma de suas pastas então está aqui minha imagem a imagem o arquivo dela está aqui, vou enviar para o mudo enviar para o mudo, está aqui o arquivo agora no mudo para eu disponibilizar para o aluno, eu clico nesse arquivo, ele vai me colocar referência aqui em cima vou dar um nome qualquer para ele, vou chamar de GL grafico linear, é obrigatório dar o nome e aqui você tem o tamanho o tamanho dessa imagem normalmente é interessante deixar em torno de 500, 600 pixels para que caiba na tela da questão se o valor aqui for maior, você deve diminuir proporcionalmente os dois vamos supor que aqui seja 1000 por 800 aí você altera essa largura para 500 e aqui para 400 para deixar proporcional a imagem feito isso, vou dar ok a imagem já consta aqui agora na minha questão vou tirar a numeração das alternativas e vou colocar agora as respostas então vou colocar aqui a resposta correta então a resposta correta pode ser essa aqui, por exemplo vou colocar agora as demais alternativas coloquei todas as alternativas e agora eu vou salvar a questão salvei a questão vou vir aqui, clicar na lupinha para visualizar como ficou essa questão então está aí a questão visualizada como o aluno vai enxergar só faltou tirar as letras na hora de copiar e colar então está aí a questão visualizando como o aluno vai enxergar e aí a questão visualiza como o aluno vai enxergar